Em que ponto que você fala assim, vou botar letra nessa melodia? Isso foi... letra nessa melodia? Então, isso foi com 12 anos, mas eu não tinha nenhuma... Tipo assim, era tudo meio raso, assim. Eu não tinha, sabe, eu tinha pequenas referências de alguma coisa. E aí minha mãe gostava de uma coisa, minha irmã gostava de uma coisa. E eu falava, tá, a galera gosta de sons românticos, assim. E aí foi quando eu criei duas músicas, que elas não têm nome, né? E eu criei essas duas músicas românticas. Foi o meu primeiro contato com... Estou fazendo música, olha que legal, sabe? Como que era a música romântica do Kamaitashi com 12 anos? Era tipo uma coisa meio tipo o JJ do meu KKK, sabe? Era... eu já nem sei quem eu sou quando estou ao seu lado, mais fácil parar com a mão, trem desgovernado. Era uma coisa meio assim, assim. E você mostrava pra família, assim? Não, não, não. Tipo assim, eu sempre fui muito tímido nisso. Então, tipo assim, eu demorei muito pra mostrar. Eu comecei a mostrar quando eu cheguei no ensino médio. Porque no ensino médio... Por exemplo, aí... Pensa assim, ensino fundamental eu aprendi a tocar música e gostava muito de fazer histórias, mas eu nunca associei elas... Não associei a música com relação às histórias. E aí chegou no ensino médio, né? No ensino médio foi quando eu já sabia tocar um pouquinho. A gente sempre levava o violão pra escola. E aí eu tinha alguns amigos em comum ali, que todo mundo estudava na mesma sala. Não todo mundo estudava na mesma sala, mas eu e uma outra pessoa estudava na mesma sala. E aí eu tinha mais dois outros amigos que estudavam, que eles eram do terceiro ano. Eu era do primeiro ano do ensino médio, eles eram do terceiro ano do ensino médio, né? E aí a gente criou a sala de 31, por causa do terceiro ano do segundo médio e o primeiro ano do segundo médio, né? E a gente criou essa banda numa praça, assim, de bobeira, sabe? A gente tava de bobeirinha e aí o cara bateu na mesa e falou vamos fazer uma banda? E aí todo mundo falou bora, quem toca aí? Ninguém sabia que tava... Ninguém, tipo assim... Nenhum... Tipo assim, ninguém sabia que tocava, sabe? Tipo assim, eu não sabia que o Lucas tocava. O Lucas era... Que era batera na época. Eu não sabia que o Lucas tocava, ele tocava violão. Eu não sabia, tipo assim... A gente só falou vamos, tá ligado? E como as pessoas... Todo mundo era da igreja naquele momento, eu não, eu saí da igreja um pouco mais cedo, assim. Mas aí todo mundo... Então a galera já sabia tocar porque sempre rolava, todo domingo, todo sábado, rolava músicas na igreja e a galera era... Eles eram músicos de igreja, né? Então um tava tocando teclado, tocava violão, sabe? Um tocava bateria. Então a galera se reuniu e falou beleza, vamos fazer isso, sabe? E foi através daí que começou a rolar a primeira leva... De canções. De músicas que eu estava fazendo sério, assim. Ok, vamos fazer música sério. Porque na época eu fazia música escondia pra mim, entendeu? Então tipo assim, foi aquele ali, foi aquele momento que eu falei assim, olha aqui pai, olha o que eu fiz, sabe? Olha... Mostrou. É, assim, entendeu? Mais confiante. É, mais confiante. Porque eu sentia medo de expressar sozinho aquilo, sabe? Então quando eu tava com uma banda, eu sentia segurança naquilo, né? Então tipo, todo mundo tava ali tocando e eu falava, pô, vamos lá, olha aí. E os Vitor falavam de você ou você já começa essa história que você acabou ficando, marcou tua carreira até aqui, né? Sim. Das histórias, de fato. Então... Eram histórias suas ou personagens criadas? Então, era... Então, era histórias minhas. Eu tenho um personagem chamado Johnny que foi lá desse momento aí. Que antes a música era chamada Johnny Boy. E aí a gente tinha... Por exemplo, o Lucas era tipo meio... Tá ligado aquela meio coisa tipo... Como é que é o nome? Tipo... Paul McCartney e John Lennon, assim. Era meio isso, sabe? Eu e ele. Ele escrevia música de um lado. Não, a gente fazia tudo junto. Eu chegava com muitas músicas, ele chegava com muitas músicas e a gente acabava fazendo um som, assim. E aí como é que esse som surgiu? Como é que essa banda surgiu? O diretor da minha escola, ele era muito fã. Ele é muito fã de rock, assim. E aí ele viu ali na gente uma coisa de falar assim, cara, pô, vamos... Mano, vamos colocar vocês nos eventos culturais, assim. E aí todo evento que tinha cultural da escola, assim, a gente participava, né? E... E não tinha ninguém. Às vezes era só gente. E às vezes a gente nem tava fazendo porque a gente queria tocar naquele momento, sabe? Mas era um pontinho a mais ali, cara. Pra um monte de pessoa que não estuda, tá ligado? Direito. Era maravilhoso, assim, pra gente, né? Então, tipo assim... Através daí que... Que meio que começou a tomar essa proporção de começar a escrever histórias, assim. E olha só. Olha esse detalhe. Eu construí várias histórias, mas nenhuma delas eram relacionadas a... Na real, eu escrevia música, mas nenhuma delas eram relacionadas a histórias, né? E aí uma vez eu cheguei... A gente tava, tipo assim, no último ano do ensino médio. É... E aí meio que a gente tava meio assim, né? Tipo, ah... Ah, provavelmente a gente vai terminar aqui. Os caras vão querer arranjar algum lugar, alguma coisa pra fazer e tudo mais. E aí nesse mesmo ano eu vim com o Projeto Kamaitashi. Nasce aí. Dá um saio, a ideia. Nasce aí o Projeto Kamaitashi. É que eu queria que... Que todos os membros da banda tivessem um nome próprio, assim. Tipo um vulgo, né? Então o meu seria Kamaitashi. Sabe? E aí eu cheguei, felizão. Ah... E aí eu cheguei e falei... Não, mas aí, ó... Meu nome vai ser Kamaitashi e tal. E aí a galera ficou tipo... Não sei não, tá ligado? Ela falou, não, beleza e tal. Mas eu vou... Mas você criou o nome pra galera também ou não? Não, eu não criei o nome pra ninguém. Eu deixei... Eu deixei no ar, tá ligado? E eu sou Kamaitashi. Aí vocês decidem o que vocês fazem. É, se vocês quiserem, é. Entendeu? E aí a galera falou, não, não sei o quê. E ficou com uma implicação, assim, né? Ela falou, não, tudo bem e tal. E aí eu falei assim... E aí na minha cabeça... Então eu vou criar o Projeto Kamaitashi. Que era tipo assim... Era o meu projeto solo. Eu já estava um pouco mais confiante, sabe? E essa confiança me deu... Me trouxe lá pro passado na qual eu fazia histórias de quadrinho. Então através daí que começou de fato a fazer... Eu começar a fazer música de histórias. Cara, a tua carreira solo começa antes da banda dar certo, né? É, sim. E aí, tipo assim... Eu estava... Eu estava... Construindo esse projeto Kamaitashi e eu vim com uma música chamada Seis Balas. Que contava histórias de um cara... E sou com 15 anos. 14, 15 anos. Contava histórias de um cara que a música se passava de 1860, que era o período do velho ex, né? Até 1890 ali. Então, tipo assim... Era meio que... Era meio que o início e a ascensão desse cara, né? Desse personagem que ainda não tem um nome definido. E aí uma vez eu cheguei felizão lá na escola. Olha isso aqui que eu escrevi. E os caras falavam... Ah, não! Ah, os caras falaram, né? Hoje em dia todo mundo é amigo e a galera dá risada disso, né? Mas os caras chegaram e falaram assim... Ah, não! Pô, esse bagulho aí mó chato, tá ligado? Esse bagulho de história. Por que a gente não faz um... Por que a gente não faz um verso... Tipo, um versão legal, um pré-refrão, um refrão? Eu falei... É, a gente pode fazer, sabe? E aí eu engavetei essa música e eu falei assim... Mas eu vou lançar essa música num projeto com a Maitachi. Sabe? Quando eu ganhei a confiança. Mas antigamente eu não tinha confiança, né? O suficiente pra isso. Aí eu falei... Não, quando eu criar... Esse projeto com a Maitachi, essa música vai estar lá. E aí passou um tempo e todo mundo meio que tipo... Acho que depois... Durante essa semana que eu cheguei lá e a galera ficou meio... Acho que foi um momento em que a galera meio que começou meio que desencanar, assim, sabe? Tipo, a galera falou... Tipo, a gente fazia ensaio toda vez porque a gente tocava em eventos culturais, né? E a galera começou a não querer ir, sabe? Aí eu e o... E eu, o Lucas e o PH, eu, o guitarra, o guita... Que o Lucas não era guita, o Lucas era batera, mas ele fez a segunda base ali e o PH, que era o teclado, né? E a gente ficava... Era eu e ele... Era nós três, assim... Só que parece que também não deu muito certo, sabe? Tipo, a galera foi pra vários lugares diferentes, assim... E quando acabou a escola foi quando eu iniciei o projeto com a Maitachi, de fato, né? Que na real não era pra ser um projeto... Não era pra ser uma coisa mainstream, assim... Ah, vamos entrar lá e vou fazer música pra galera, sabe? O que que passava na tua cabeça quando você começa a fazer isso de fato, assim? Então, tipo assim... Durante a banda foi quando eu comecei a escrever músicas de histórias, mas eu engavetava todas elas porque eu sabia que a galera da banda não gostava, entendeu? Então, tipo assim... Eu fazia, mas não falava pra ninguém, sabe? Falava pro Lucas, né? O que era o batera que depois virou guita, né? Eu falava pro Lucas, assim... Porque o Lucas era o cara que sempre foi muito, tipo... Uau, 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 uau... Ele sempre entrava muito na... Tipo, na brisa de fazer coisas diferentes, assim, né? Então, tipo... Eu falava mais pro Lucas e o Lucas me falava... Me mostrava coisas também, né? A gente sempre foi muito, assim... Brincava muito com sons de histórias, assim... Eu e ele, né? Então, tipo assim... Meio que... Meio que foi isso. Aí eu construí Homem Torto, eu construí Seis Balas... A única música que foi história que a gente veio tocar com banda foi Johnny Boy, né? Que foi essa música que eu falei. Inclusive, era a música que as pessoas mais curtiam. E eu não entendia muito bem por que que vocês estavam curtindo pra caramba Johnny Boy, mas vocês não gostavam de Seis Balas. Ah, aí eu falava... Não, é porque Seis Balas era uma história muito complexa e as pessoas não entendiam. Só que eu falava... Mas o Johnny conta a história da mesma forma, tá ligado? Então eu ficava meio, tipo assim... Pô, eu não tô entendendo, sabe? Muito bem, sabe? E aí foi quando a gente meio que, tipo, se separou, assim. Eu, todo mundo da banda se separou. E aí eu falei assim... E aí eu comecei a ficar um pouco mais... Tímido, assim. Eu comecei a criar esse sentimento de timidez de novo, assim. Não é necessariamente de timidez, mas é uma insegurança com críticas, sabe? Eu era... Sempre fui muito inseguro em relação à crítica, assim. Se a pessoa... Eu choro, qualquer coisa. Eu sou muito sensível. Eu sempre fui muito sensível. Né? E aí... Mas isso nasce aonde, cara? Na infância? Alguém te criticava muito, assim? Não, mas é... Sabe? É o fato de, tipo, de eu ficar escondendo coisas, sabe? Tipo... Eu sempre falava não, 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 não. E aí eu cresci com insegurança, porque eu não mostrava coisas. Ninguém me falou nada, entendeu? Tipo... Eu criei coisas na minha cabeça. E aí, quando eu comecei esse projeto com a Maitachi, eu tinha essa insegurança também, entendeu? Então, tipo assim... Eu falei assim... Cara, então eu vou lançar esse projeto com a Maitachi pra mim, como uma forma de diário, porque se por acaso, tá ligado? Eu quiser ouvir alguma coisa que eu tô fazendo, sabe? Tipo... Vai tá lá. É, vai tá lá. Sabe? Tipo, não foi na intenção de falar, eu quero fazer música, etc. Na real, naquele momento eu já queria fazer música, mas eu não queria ser vocal. Eu ficava... Eu e o Lucas ficava brigando, entendeu? Eu falava, Lucas, canta aí, cara. Não, eu quero cantar, não. Eu falava, canta aí, cara. Eu não quero cantar. Eu falava, canta aí. Não, mas você que escreveu a música, canta. Ela vai cantar, tá ligado? Mas eu cantava, assim, tipo, sem vontade, assim. Porque eu não queria cantar naquele momento, né? E aí foi quando eu dei o início ao projeto Kamaitachi. Que eu falei assim, agora sou eu e eu. Tá ligado? Só que aí eu construí esse diário pra mim.